Olha, segunda-feira, dia 8 de janeiro, é um dia esperado, aguardado, com manifestações em todo o país e a cerimônia de Brasília, que vai relembrar aqueles atos de vandalismo do 8 de janeiro, contará com discursos dos chefes dos três poderes. Pelo roteiro, tem falas previstas de Lula, de Rodrigo Pacheco, de Luiz Roberto Barroso, de Arthur Lira e de Alexandre de Moraes. Todos devem discursar por pelo menos cinco minutos ao longo do evento. E aí, esse é o rito técnico desse evento. Mas eu queria saber em significado, em simbolismo, o quanto isso vai significar para discutir verdadeiramente democracia nesse país? Começa com você, Figueiro. Ô Paulo, eu tenho uma opinião que eu fico muito triste de saber que vai celebrar algo que não deveria ser celebrado, inclusive. Mas a gente sabe que em Brasília, as peças do xadrez se movimentam com interesses além daqueles reais que estão sendo estruturados. Quando você vê a celebração de um dia muito triste, inclusive para a democracia, sendo comentado e narrado por essas pessoas que têm um lado só da história e que o outro lado não vai ser escutado, porque muitos deles estão presos, inclusive justamente porque cometeram o crime e outros que estão ainda aguardando alguns julgamentos, né? Ou, inclusive, o próprio ministro Alexandre Moraes, que essa semana se colocou como vítima e vai julgar o processo. Então, há inúmeras situações contra o dia 8, Paulo, que a gente precisa evidenciar para as pessoas e não celebrar que é o que vai ser feito na segunda-feira. Eu fico com uma sensação de oportunismo, Kertner. Eu sei que você não vai concordar comigo, mas eu fico com uma sensação de oportunismo. Concordo plenamente. Sabe por quê? 500 convidados, festa em salão negro. Eu acho que não precisa disso. Se nós temos um simbolismo, eu acho que ele deveria ser feito na Justiça Celery, na rapidez das investigações, nas imagens do Ministério da Justiça que não foram liberadas. Eu concordo plenamente. Isso aí vai ser um festival de nego aparecido, querendo fazer escada, querendo aparecer mais ainda, em cima de um fato que deveria continuar sendo profundamente lamentável, lamentado. Paulo, você quer um ato solene, em memória, algo ruim? Eu não estou comparando nada. Antes que venha algum lacrador idiota falar que estou comparando, eu não estou comparando nada. Mas em Israel, uma vez por ano, se celebra o dia, uma homenagem em memória aos tombados no Holocausto. Se toca uma sirene e é onde que as pessoas, pouco importa onde elas estejam, o que elas estejam fazendo, tá, Paulo? Todo mundo para naquele momento e guarda um minuto de silêncio. Isso é um ato solene. As pessoas, de fato, se concentram naquele momento e externam seus sentimentos. Esse tipo de coisa aqui não. Esse tipo de coisa é palanque político. Para um monte de gente falar um monte de asneiro, um monte de gente fazer um monte de propaganda ideológica e imbecil. Então, eu concordo com você plenamente. Agora, eu discordo pra caramba do Figueroa. Opa! Porque eu não entendi o que você falou assim. Ah, só um lado que está sendo narrado. Como assim, só um lado está sendo narrado, Figueroa? Qual o outro lado que você quer que seja narrado? Eu custo, eu me recuso a acreditar. Você faz parte daquela turma que acha que tudo aquilo que a gente viu lá foi uma fake news, aquilo tudo ali foi um delírio, tremens, coletivo. Qual o outro lado que você quer ouvir? Não, de forma alguma, né? O outro lado que eu quis me referir, Kerst, é o lado do processo de judicial. O processo de judicial que está sendo conduzido, Paulo, como eu falei pelo ministro Alexandre de Moraes, ele está sendo conduzido e pré-julgado de uma forma onde há pessoas que participaram dos atos, que cometeram aqueles atos, que têm que ser punidos e julgados e realizarem toda a questão da pena. Agora, existem pessoas inocentes também que estão envolvidas naquele processo, que até agora não foram vidas e até agora não foram acatados seus pedidos dentro do processo judicial. Desculpa, o Claré outro dia falou mais ou menos a mesma coisa, a respeito de umas senhorinhas com terço na mão. Eu te faço a mesma pergunta, eu te faço a mesma pergunta, quem são os inocentes que não fizeram nada e que estão presos lá injustamente? Eu desconheço, tá? Figueiro, eu estou te falando. Existe um que todo mundo já conhece, que é aquele que morreu inclusive lá. Mas ele era inocente? Ele era inocente porque já havia inclusive provas que foram colocadas no processo e que o próprio Ministério Público Federal já havia aceitado a liberação... Aconselhado, aconselhado a liberação dele. A liberação dele por problemas de saúde, mas está dizendo que ele é inocente. Ele foi preso, ele estava passeando lá e olharam para a cara dele e falaram assim, não, pega ele e leva ele para cá e prende. Eu acho que é o seguinte, Két, mas nessa situação a gente tem que saber separar aqueles criminosos que invadiram e cometeram todos aqueles atos deploráveis contra a democracia e aqueles que estavam do lado de fora somente manifestando a sua opinião. E esse é o lado da história que precisa ser contado, por quê? Porque eles não concordam com o que vai ser divulgado, o que vai ser celebrado na segunda-feira, entendeu? Então eu acho que a gente precisa separar exatamente os criminosos daqueles que manifestaram livremente à sua posição. Figueiro, vou discordar novamente. A questão da inocência aqui eu não consigo enxergar onde. Está mais do que claro, dito, provado e comprovado, que todos aqueles que estavam em Brasília naquela época, independentemente do grau da violência, independentemente dos atos que fizeram, todos eles estavam atentando contra o Estado Democrático de Direito. Já está mais do que claro que a tentativa de abolição violenta do Estado Democrático de Direito, por si só, já é crime, independentemente do fato consumidor. Todos são criminosos. No direito penal, o que já dezenas de advogados criminalistas me explicaram, é que existem atenuantes e agravantes. Aos que não participaram do quebra-quebra, as atenuantes. Aos que participaram do quebra-quebra, as agravantes. Mas todos, em alguma medida, são criminosos, sim. Pelo menos esse é o meu ponto de vista. Eu entendo, Kert, concordo com você do ponto de vista de configurar os criminosos, mas eu tenho uma opinião aonde, dentro daquele grupo que estava se manifestando, tinham pessoas que estavam livremente a sua posição, inclusive ideológica, que não estava atentando contra a democracia, quando o Estado de Direito estava expressando a sua livre opinião. E aí, essas pessoas também estão no processo judicial e elas também fazem parte dessa história do dia 8 e que precisam ser ouvidas também, e não só um lado da história, que é o governo atual, que inclusive está utilizando esse simbolismo do dia 8 para segunda-feira para gastar dinheiro público com as celebrações e, pior, fazer narrativa em cima de um discurso político, como você disse. Essa é a questão central, Kertzmann, e eu concordo em parte com o Gustavo e em parte com você. Eu acho que ninguém lá estava passeando, ninguém foi lá para ver a Praça dos Três Poderes e apreciar a arquitetura de Brasília, eu tenho certeza absoluta. Ninguém foi lá para passear, ah, vamos ver como é que é Brasília, se é bonita, se realmente faz uso a tudo aquilo que se fala sobre a beleza arquitetônica. Não. Todos aqueles que lá estavam tinham interesses em participar, em maior ou menor grau, daquilo que aconteceu. Isso eu concordo com você. Agora, concordo com o Gustavo quando ele fala, por exemplo, que a versão dada está sendo de um lado só. Porque, veja bem, eu posso não concordar absolutamente com aquilo que você faz. Se você comete um crime, você tem que ser punido pelo crime cometido. Agora, eu tenho que dar o direito a você de professar uma opinião diferente da minha. Essa é uma questão central nessa discussão. Então, gastar dinheiro público para celebrar aquilo que eles estão chamando de um nome horrível, que eles nem estão falando mais a respeito, não sei o que, de liberdade, não sei o que, de democracia. Mas, veja bem, gastar esse dinheiro público para celebrar e tendo, do seu ponto de vista, um lado só falando. Olha o que disse o ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre Moraes, numa entrevista para revista Veja. Quem comemorar o dia 8 de janeiro está cometendo um crime, já que a data marca uma tentativa de golpe de Estado. É absurdo isso. Isso é absurdo. Mas, gente, aonde que está o absurdo? Se você comemorar a tentativa de um golpe de Estado, vocês concordam com isso? E os quartéis que, durante muito tempo, comemoravam a Revolução de Março? Paulo, são coisas completamente diferentes. A Revolução de Março... Aí foi um golpe de Estado. Foi um golpe de Estado. A Revolução de Março, que eu saiba, tudo que se fala ou que se faz a respeito daquilo, já foi resolvido atrás. Houve um decreto de anistia ampla, geral e restrita, que eliminou, acabou com tudo que passou. Agora, o que aconteceu em 8 de janeiro foi uma tentativa de golpe. Eu não vejo aonde criminalizar quem comemora uma tentativa de golpe seja errado. Eu não vejo, sinceramente. Não, ele não comemora. Ele não está comemorando uma... Qual que é a outra versão, assim, vocês estão falando, só tem um lado. Qual é o outro lado, gente? O outro lado são pessoas que se manifestavam contrários àquilo que era o resultado da eleição e não necessariamente praticavam um golpe de Estado. Veja bem, eu tenho o direito de não concordar com uma eleição e ir para a rua protestar contra isso ou não. Protestar contra o resultado de uma eleição? Posso ou não. Mas de que forma? De que forma? Eu me manifestar, eu junto com outras pessoas, participar de um comício onde nós podemos levantar dúvidas... Eu posso falar assim, olha, todo mundo sabe, eu não tenho problema nenhum falar porque eu nunca escondo isso de ninguém. Todo mundo sabe que eu não tenho o menor apreço pelo presidente Lula e pelo PT. Nunca votei na minha vida no PT, nunca votei no presidente Lula e vou carregar para o meu túmulo isso que eu considero uma honraria, que é não votar no Lula e no PT. Eu tive que aceitar a eleição dele. Eu posso ir na rua e falar assim, presidente isso, presidente aquilo, que raiva que eu estou. Mas eu não posso juntar meia dúzia de pessoas e falar assim, não, vamos depor esse cara, vamos tirar esse cara de lá. Mas eu não estou dizendo em deposição, eu estou dizendo que eu posso juntar algumas pessoas e dizendo, eu não concordo com esse governo Lula, por exemplo. Exatamente. Corrupto, pode, pode. Exatamente. Tem um exemplo claro. Mas é esse outro lado que vocês estão falando? Mas isso é livre, é qualquer um. Não, mas esse lado... As pessoas podem, inclusive, ir para a Praça Sete e defender o resbolar, que a gente não concorda de forma nenhuma. Sim. Então, sim, o que eu tirar como exemplo é essa questão de narrativa. Não pode, não pode. Você não pode fazer apologia a terrorismo. Você não pode. Eu não posso ir para a Praça Sete, por exemplo, e fazer apologia a tráfico de drogas, eu não posso fazer apologia ao estupro, eu não posso fazer apologia ao suicídio. Existem regras. Mas as pessoas estão se manifestando a favor do Estado palestino, do Hamas, que é um grupo terrorista palestino. Mas veja bem, uma coisa é apologia, outra coisa é expressão do seu pensamento, né? Então, sim, manifestação livre do seu pensamento. Uma coisa, Ricardo, é eu chegar, ir para a Praça Sete e começar a defender os atos do Hamas aqui dentro do nosso país, falar que tem que matar crianças, falar... Ok, outra coisa é eu ir para dentro da Praça Sete e falar que o Hamas é um grupo que não é terrorista, que o Hamas é um grupo que eu tenho... Perfeito, são coisas diferentes, percebe? Então, é isso, quando a gente fala de narrativa, eu gosto muito de lembrar, Paulo, inclusive, um presente que eu estou ainda lendo, viu, Ricardo, que eu ganhei do nosso querido amigo Paulo Leite, a história do Austin Oliveto, e conta a história daquela propaganda dele, da Folha de São Paulo, aonde ele vai contando só coisas positivas, de uma imagem, a imagem vai abrindo e, de repente, como é que era a expressão do jornal da Folha? Você pode falar verdades, falar mentiras, falando somente as verdades. É isso, então, assim, eu acho que quando se fala em narrativas, Ricardo, e o que o governo está querendo propor com o dia 8 é isso, contar um lado da história, utilizar a função... O ato são dos três poderes, não é do governo, não é do executivo, esse ato está sendo convocado pelos três poderes, gente. Mas é um ato financiado pelo executivo, com toda a Secretaria de Comunicação... Os seus aliados, os demais poderes. A Secretaria de Comunicação do Palácio do Planalto é quem é responsável pela organização do evento, o dinheiro é público, tudo isso tem que ser levantado para discutir. Por exemplo, na segunda-feira, no dia 8 também às 9 horas, o Ministério Público de Minas Gerais vai fazer um evento, também em defesa da democracia. Eu, sinceramente, não vejo isso como uma coisa do governo. Eu vejo isso como parte, eu vou concordar com vocês dois, o palanque político-oportunismo, isso é horrível, execrável, porque, como eu falei, deveria ser feita uma solenidade de fato solene, algo quase que fúnebre pelo que ocorreu, e não fazer palanque. Eu concordo com vocês pelo oportunismo, mas os movimentos que ocorrerem a favor da democracia e contra os atos de 8 de janeiro, independentemente de ser executivo, legislativo, judiciário ou entidades privadas, a mim, isso é o correto. Para mim, isso é o correto. Eu entendo, Ricardo, e mais, assim, até porque não precisa ser até no dia 8, né? São vários movimentos e celebrações disso para reforçar o papel do Estado Democrático de Direito no nosso país, e isso é muito importante. Inclusive, eu não sei como que ficou nos Estados Unidos, com aquela invasão que teve no Capitólio, se lá eles têm atos de... Que é um país que acaba sendo uma referência de nacionalismo, de celebrações. Eu vou depois até pesquisar, Paulo, para saber como que eles estão tratando aquela invasão ao Capitólio, que foi algo até um pouco parecido e mais grave do que aconteceu no Brasil. E nos Estados Unidos tem um fato que tem que ser ressaltado. A velocidade com que a justiça americana condenou aqueles que se envolveram com os atos de vandalismo. Aqui nós estamos vendo um arrastar de um ano onde, na minha opinião, serve somente para protagonismo da imagem de alguns, particularmente do ministro Alexandre de Moraes. Com certeza. Então, eu estou vendo esse arrastar, porque se você tem provas, se as provas são contundentes, se elas mostram um fato que é definitivo, que se puna esse fato definitivo e ponto final. Agora, estamos arrastando durante um ano para dar protagonismo ao ministro Alexandre de Moraes, que é o que está acontecendo. E não só ele, Paulo, e é o governo também, e é os seus aliados. Eu concordo com a crítica com relação à demora, mas não é novidade. O sistema judiciário do brasileiro é lento com tudo, não só com isso.